No vídeo de hoje eu sobrevivi em apenas um bloco aqui na Naruto Jedi E eu tive o desafio de derrotar o Ishiki Sim galera, pra eu vencer esse apenas um bloco eu tinha que derrotar o Ishiki E também tem uma Kurama aqui e eu não sei o motivo dela tá parada nessa ilha Beleza, porque a gente tá aqui em apenas um bloco da Naruto Jedi Só que tem um probleminha, porque ali em cima tem uma Kurama Eu não sei o motivo E ali ó, tem o nosso objetivo final A gente vai precisar derrotar o Ishiki pra sair desse mundo É, eu tô vendo cara, já tá olhando ali pra nós desconfiado Kurama também tá ali Olha aí, tá quase caindo a burra ali Ela não vai cair, ela não vai cair Mas então Puck, já vamos começar então? Vamos Tá, vamos começar aumentando aqui Isso Não, calma aí, já tem aqui um selo Aí, consegui quebrar o selo Já vamos começar aqui tentando aumentar isso apenas Oxi, onde você tava? Tentando né, onde eu tava, eu morri Ah, eu não tinha visto cara Bom, aumenta aí o tamanho da ilha por favor Pode crer Bom, como a gente já aumentou aqui o tamanho, acho que Oh, foi mal amigo, de verdade mesmo Resumindo Como a gente já aumentou aqui um pouquinho da ilha Vamos pegar nossa Genkai inicial aqui na loja Dá pra pegar, ó Você vem aqui Jutsus, Outfit e Spin E eu peguei Mano, eu peguei o Senju, cara Eu já comecei com força 4 Boa Vem a Kugan Bom, eu tô com força 4 já Ah, GG Vamos aumentar um pouquinho A gente vai ter que farmar pra conseguir lá naquela Kurama Que eu não sei o que tá fazendo ali E depois eu adotar o Ishiki Tipo, vai ser uma forma E também torcer pro nosso apenas um bloco aqui O nosso bloco que gera as coisas Gerar alguma coisinha de Naruto Porque, tipo, se gerar alguma coisinha de Naruto, cara A gente vai tá muito feito, tá ligado? Sim, cara É o objetivo Ah, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó Lucky book Calma Vamos ver Uh, eu peguei o papel Eu acho que isso aí vai ser melhor do que o seu modo Confere aí É, melhorzinho Ele é melhor? Ah, beleza Eu vou também com ele, não é com isso que eu vou? Eu acho que você vou, cara Mas eu já marquei aqui, ó O nosso bloco Opa, calma aí Aí, ó O nosso bloco tá aqui, ó Tipo, em volta desse negócio Vamos evitar ficar no shift Esse negócio azul é muito chato, cara É, isso é mesmo Ó, vamos fazer assim É, você vai me dando os blocos Eu tento dar uma aumentada na nossa ilha Faz um baú também Ou sei lá Pra gente, você ir colocando os blocos, tá ligado? Porque, tipo, se a gente ficar nesse espaço pequeno Não vai dar certo não, amigo Não mesmo, ó O baúzinho já tem aqui Um que eu peguei ali já, ó Vai colocar aí os blocos Porque eu vou aumentando o tamanho Porque, tipo, mano Não dá pra ficar aí Isso daqui Tá pequeno demais, velho Eu vou me incomodar Tá demais, cara Eu tô colocando um bloco aqui Bato o braço em você sem querer Tá difícil Cair agora Não, espaço pequeno aqui é só por Deus, cara O bom Que se a gente fazer já um tamanho grande Vai começar na CNPC de Naruto Opa, viu o que? Olha isso Uh, quebra, quebra Vamos ver As chacras Ah, pode ser bom só pra evoluir moda Chega a chacra, né? É, pode ser bom pra evoluir moda Mas, tipo, seria melhor ainda Se tivesse vindo um moda, tá ligado? Uh, veio outra Outra? Vamos ver aqui O que que veio? Uh O que você pegou? O que você pegou? O que você pegou? Tem sengan Oh, tem sengan? Ah, brabo Isso aqui já é, ó Toma, tá Uh, olha aqui, olha aqui Caraca, seu olho tá brilhando demais Olha aí Uh Tá bonito, hein, cara Pô, e a gente tá aumentando aqui Mas ainda não tá nascendo nenhum mob, cara Tô triste, mano Caraca, eu quero ver esse espacinho pequeno também, né? Não, a gente tem que aumentar pra começar a vir mob Mas a gente já tá com um modo bom Até porque, tipo, tem sengan já é incrível, pô Já, já tá aí Demais Mas eu acho que ainda não dá pra lutar contra a Kurama, não Só se fosse um manto, tem sengan Pra isso, a gente teria que ter a sorte de nascer um Hagoromo Ou pegar algo na Lucky Block E pra isso, a gente precisa saber o que ela tá fazendo ali, né? Então, né, mano? Essa Kurama aqui, acho que vai ser o maior problema Opa Opa Quê? Vamos ver Cara, eu peguei um spawn Você pegou um spawn do quê? Peguei um ovo de spawn, não sei Posso colocar? Coloca aí Nossa É o Gilk? Caraca A gente não derrubou até ele Não? Então tchau, Gilk Você não vai conseguir derrubar ele, eu acho Cara, não mesmo Nossa, ele me acerta muito longe Meu Deus, muito A gente vai ter que derrubar ele daqui Ai Meu Deus Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte, cara Beleza, vou tentar derrubar ele Vou tentar derrubar ele Meu Deus, já caí cinco vezes aqui da ilha Nossa, não dá, mano Nossa É impossível Mano, não tem como Não tem como Não tem como Cara, a gente vai ter que empurrar ele de alguma forma Eu empurrei ele Mas você foi sacrificado também, né? Ah, não tem problema não, cara Aí, tô voltando Beleza, voltei Bom, tem que aumentar esse tamanho aqui, cara Tá bem pequeno ainda Olhe para trás Oxi Você pegou o Suzano? Sim, cara Encantado ainda Nossa, aí é da hora Toma aí pra você, ó Valeu, valeu Tá, eu vou continuar aqui tentando aumentar isso daqui pra ficar de boa, mano Só Toma Uh, eu quase calei Tá, quebra mais bloquinho aí Não, beleza Vou quebrar aqui Oxi Cadê você? Cara O quê? Eu tô numa cúpula de vidro Oxi Como assim? E o Ishiki tá aqui O Ishiki te puxou? Me puxou Nossa Ele usou provavelmente o Shibaku Tensei ou algum Jutsu que puxa, mano Cara, eu vou ter que aí te resgatar, mano Você tem moral de tentar sair daí ou o que ele tá fazendo, Ishiki? Cara, o Ishiki te puxou aí O que que aconteceu? Eu acho que ele usou um Jutsu pra puxar, tipo Sei lá, algum Jutsu de puxar Você tá bem aí? Como você tá? Bom, cara, eu tô muito preso aqui numa cúpula de vidro Cara, ele tá me encarando de uma forma que meus peixes tá arrepiando aqui, cara Ele te prendeu mesmo? Sim, tipo Eu posso quebrar o vidro? Deixa eu tentei quebrar o vidro Meu Deus, meu Deus O quê? O que ele fez? Eu quebrei o vidro e ele já avançou aqui Nossa, você não tem nem modo, né? Pior que você não tem modo Não, tá tranquilo, mano Bom, agora eu vou pedir pra você confiar em mim Eu tenho uma estratégia Qual que é, cara? Meu Deus, me ajuda Bom, vamos fazer assim, então Cara, eu posso tentar derrotar a Kurama que tá ali atrás de mim Pra ver se eu pego o modo dela E pegando o modo da Kurama, eu consigo lutar de frente a frente com o Ishiki E se for eu e você contra o Ishiki, eu acho que a gente ganha Cara, eu também acho Ah, então, perfeito, então Vou tentar fazer isso Eu vou te salvar, mano Eu confio, eu confio Você confia em mim? Eu também confio Então demorou Tá, já que o Puk agora tá ali preso Eu vou tentar aumentar isso daqui Pra ver se começa a nascer NPC Se não nascer, aí deu ruim Mas vai nascer NPC sim Porque eu vou precisar ficar mais forte pra derrotar aquele Ishiki Que pilantra, mano E eu vou continuar quebrando aqui pra ver se eu tenho sorte Nossa, quanto bloco Meu Deus Nossa, cara Tá, agora eu tenho certeza que vai começar a vir NPC Como eu consegui pegar muito bloco Eu comecei a aumentar a ilha Porque eu tava na esperança de começar a nascer alguns NPC Pronto, eu acho que esse tamanho aqui tá legal E eu também tenho três modos Será que eu consigo derrotar a Kurama com esses três modos? Eu tenho esse Tencent Gun Que dá força 5 Ou seja, ele não é muito bom Eu tenho esse modo Senju Que dá força 4 Então ele é pior ainda E a minha esperança tá nesse Suzano aqui É, força 5 Não vai dar, cara Pra eu conseguir derrotar aquela Kurama Eu vou ter que ter uma sorte De vir um modo melhor na Lucky Block Ou eu pegar uma espada muito poderosa Pra derrotar a Kurama Ah, eu vou continuar quebrando aqui Porque a esperança é a última que a gente perde, né? Vamos continuar aqui E torcer pra vir ou um modo muito poderoso Ou vir uma espada muito forte Beleza Eu vou ter mais uma esperança De vir alguma coisa boa aqui E... É, outro Suzano Bom, bora lá Vamos continuar abrindo Que a esperança é a última que morre Já falei Tá, vai ter que vir agora E... Nossa, cara Vem um ovo, mano Eu não vou usar Beleza Outro Suzano Vai Vem um modo bom agora Por favor O que eu peguei? Tá, eu sei que é um modo Isso daqui Oh Mentira, cara Mentira, mano Rapaziada Eu peguei nada mais Nada menos Do que um Hinesharingan E esse modo aqui Eu acho que ele já me dá uma espada É, eu acho que eu vou ter que limpar O meu invi pra isso, né? Beleza Vamos limpar então meu inventário Pra ver se eu consigo pegar essa espada Tá, vamos lá É Não vem a espada Bom, mas tem uma forma De eu brular esse sistema Eu ativo o meu Tencent Gun Jogo fora esse Shakujou Usa o Hinesharingan E agora eu pego o Shakujou E agora eu já tenho um modo E uma espada Pra derrotar a Kurama Agora eu acho que dá certo Sério, foi genial da minha parte Beleza Vamos lá pra cima da Kurama Que tá bem na beiradinha Aquela doida Ah, Kurama Você tá mais ligeira, né? Você viu? Chegando Então, bom, Kurama Como eu tenho que derrotar você Sem derrubar Vai ser um pouco difícil Mas toma Uh, dou muito dano na Kurama, tá? Tá, é muito dano Mas ela também me dá muito dano Beleza Ela tá quase me derrotando Boa, escapei Vamos colocar meu modo novamente Ah, eu perdi meu negócio, cara Bom, não tem problema Vamos fazer isso daqui de novo Beleza Eu acho que dessa rodada Eu já derroto a Kurama Venha, Kurama Toma Tá, eu tenho que tomar cuidado Pra não derrubar ela Beleza A Kurama tá tomando muito dano Vamos, 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 vamos Ai Tá, ela é muito forte Ela é muito forte Ela é muito forte, cara Oh, ela tá vindo pra cima de mim Meu Deus Ela é doida Nossa Mano, a Kurama simplesmente rushou, cara Que isso Bom, vou tentar derrotar ela Vai Aproveitar Não, não posso derrubar Não posso derrubar a Kurama Não posso derrubar Tá, vai ser você ou eu Vai ser você ou eu Boa, derrudei Nossa Mentira 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 Mentira, cara Mentira, mano Rapaziada Peguei nada mais Nada menos Do que o Baryon da Kurama Pra quem não sabe O Baryon da Kurama Foi o modo que o Naruto Desceu a porrada no Ishii Ou seja Se o Naruto conseguiu descer a porrada no Ishii No anime Eu acho que aqui no My Nick Wealth Eu vou conseguir também Usando esse modo Ele é muito lindo, cara Tá, agora só falta ir atrás daquele Ishii Que já tá olhando pra mim É, Ishii Eu sei que você tá esperto Mas eu tô chegando aí, cara Não tenho medo de você não, mano Tá, vou fazendo aqui uma ponte Só que o Naruto é tão rápido Que é difícil de controlar ele Tá, vou até subir aqui, né Porque senão o Ishii pode me dar um tapinha nas costas Ele é traiçoeiro Tá, ele tá olhando ali Oxi Aí, consegui chegar O que? Meu Deus Olha o Ishii aí Ô, me tira daqui na moral, mano Ele prendeu até o Naruto ali, ó Nossa, cara Tá, eu vou tentar Eu tenho uma estratégia, cara Você vai ter que me ouvir bem Eu vou jogar o modo Eu vou tentar atrair ele Ele vai vir pra cima de mim Você pega o seu modo Tá, joguei ali E agora era Vem, é, Ishii Você não vai pegar o meu modo, não Vai, 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 vai Vai, sai, sai, sai Ele pegou o modo? Não, peguei, peguei Pegou, pegou, pegou Peguei Beleza, beleza Só bate agora Bate no Ishii Bate no Ishii Vamos Toma cuidado Cuidado pra gente não se bater Se você tiver com pouca vida Você corre, tá ligado? Tá, tô com 100 de vida E aí Beleza, corre Pode correr, pode correr Beleza Vamos, tô voltando E aí, Ishii Ai, eu acho que eu combei ele Tá, Ishii, que é a minha vingança Por toda aquela encarada que você Ai, ele alça Ele te derrotou Calma Beleza, beleza Pode deixar, pode deixar Vem aí, Ishii E você, e você Agora você vai com o Barion Você vai com o Barion, Ishii Você vai com o Barion Boa, cara Me vingou, Crazy Mano, eu derrotei o Ishii Que puk Será? Me vingou Mano, a gente conseguiu terminar Nossa Esse cara, mano Volta aqui pra nossa ilha Por favor, mano Tô chegando Mano, a gente conseguiu A gente derrotou o Ishii E zeramos Com apenas um bloco Do Naruto Cara, você tem noção disso? Cara, eu tenho noção Você foi um guerreiro muito bom E experiente, cara Você sabe Você sabe como lidar Numa situação dessa, né? Mano Até desaprendi a falar aqui É que Mandando bem a real pra você Eu sei que eu sou incrível Tchau